Olá pessoal, aqui é o Rafael do Irine no Céu. Esse é o primeiro Drops Vlog, só para contar um pouco sobre os livros que eu estou lendo e sobre o que eu estou estudando ultimamente e também para falar porque esse ano nós só lançamos quatro vídeos. Como vocês sabem, nós lançamos do Adorno, do Gizek, do Filosofia Política e mais um, do Bolanho. Isso, do Bolanho. Esses foram os vídeos que a gente lançou esse ano e como vocês sabem, vídeo às vezes dá muito trabalho. Também eu conto com o Willian e o Marcelo, né, que são da pavimento, para filmar. Então esse ano está meio corrido, tanto para mim quanto para eles, né. E é difícil você formar ou fazer um vídeo com o conteúdo que a gente faz, porque tem que ler o livro, tem que pensar, anotar, etc. Mas aí eu resolvi gravar um vlog, feito pelo celular mesmo, assim, é um pouquinho, claro, é mais de pior, mas só para contar um pouco sobre o que eu estou lendo e também para manter essa comunicação mais ativa no canal do YouTube, né. Realmente eu estou lendo esse livro aqui, ó, Um Mapa da Ideologia, que é muito legal, recomendo para todo mundo, da editora da Contraponto. E, ó, como vocês podem perceber, ó, ele tem, ele é organizado pelos Gizek, só que ele tem, ó, Adorno, Peter Dew, Sheila Benhabib, Jacques Lacan, o Althusser, o Michel Peixot, o Nicolas Hervé Combrick, o Stephen Hill, Brian Turner, Gordon Terbon, é, desculpa que eu não sei falar esse nome, e o Terry Eagleton, Richard Rory, a Michelle Barré, o Pierre Baudot e o Frederick Jameson. Então, são os autores do top, entendeu, top, top do marxismo, estudando sobre ideologia. E é muito legal. E a parte inicial do Gizek, ele falando sobre, ele dá um apanhado mais geral sobre o estudo da ideologia, falando dos aparelhos ideológicos do Estado do Alto Serra, ele fala sobre o Lacan. Tem as anotações do, tem algumas trechos do, que foram retiradas do livro do Mínima Muralha, do Adorno, vocês podem ver lá no vídeo que eu fiz, falei sobre o Mínima Muralha. E aqui tem o Mensagens na Garrafa, não sei se vocês conseguem ver, e que é alguns que eles excluíram do Adorno, é muito legal. Outro livro que eu li esse ano é o Marxismo e Crítica Literária. É importante você ler sobre vários autores de uma corrente filosófica, porque vocês acham que a corrente... Às vezes as pessoas acham que a corrente filosófica é uma só, todo mundo tem a mesma opinião, e na verdade não. Cada um tem a sua opinião diversa, etc. E ultimamente eu estou escrevendo... Eu escrevi um artigo, A Fetização da Nostalgia, estou tentando publicar, e vou tentar escrever outros artigos também durante esse ano, enquanto eu faço meu mestrado, né? Como vocês sabem, eu faço mestrado em poesia espanhola, Blas de Otero. Quer dizer, vocês não sabem, agora vocês sabem. Simultaneamente eu gosto de escrever também sobre teoria crítica mesmo. Então, você tem que saber balancear isso. Ultimamente também eu comprei um Kindle, como vocês podem ver, que me ajudou bastante a ler vários livros que... Às vezes não tem dinheiro para comprar, ou... São muitos livros, né? Na verdade. E eu gostei porque eu consegui ler vários livros aqui, por exemplo, do Lovecraft, o chamado de Cthulhu. Não sei como se fala, mas essa é a maior dúvida da literatura mundial, é o chamado de Cthulhu, como se fala Cthulhu, do Lovecraft. E é muito legal. Olha a Bela aqui, olha a Bela aqui. E aí, Bela? O que você está lendo ultimamente? Você nem sabe, né? Outro livro que eu estou lendo também é do... Yannis Varoufakis, que não tem uma tradução em português, né? O livro do Yannis Varoufakis é o... And the Weak Suffer What They Must Sobre a crise europeia. Aqui a capinha dele. Agora eu posso mostrar isso aqui para vocês. E é muito interessante, ele fala sobre a crise de 2008 e a crise do euro posteriormente. E para quem gosta de economia, assim, é meio leigo, né? Como eu. Eu não sou tão especializado em economia, né? Só que esse livro é bastante acessível para tal. Então eu recomendo. Eu também li esse ano do... A Resistência, do Julian Fuchs. O Julian Fuchs, né? E que é muito legal. Ele foi o prêmio... Ele ganhou o Prêmio Jabuti de 2016. Muito legal esse livro. Gostei bastante da forma, da narrativa. O que é bem legal para a literatura brasileira. O que mostra que nós temos grandes autores ainda. Como de poesia também, nós temos vários autores. O que basta é divulgar mesmo. E acompanhando as letras, divulgou esse livro, publicou. E eu fico muito feliz. É, os livros que eu estou esperando ultimamente... O livro que eu mais estou esperando, na verdade, é o... Teoria do Direito e o Marxismo, do Pachucanes. Do Elguene Pachucanes. Que vai ser lançado pela Boitempo. Se não me engano, já foi lançado. Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 9 de abril. Então, provavelmente, já deve ter lançado. E é muito legal. Eu não vejo a hora de ter esse livro. E eu vou buscar na livraria. E talvez eu grave um episódio sobre o Pachucanes, no Iredo no Céu. Para falar, acho, sobre esse livro. Vai ter que ler primeiro. Eu li alguns textos. Quando eu fiz os estudos marxistas. Na história, na FIFELET, da USP. Com o professor Ângelo Segrilho. E foi muito legal. Eu comecei a gostar bastante do Pachucanes. E as suas ideias são muito boas. E vários doutorandos estão estudando. Alguns, né? Pelo menos uns três que eu vi. Estou estudando sobre o Pachucanes. E eu não vejo a hora das suas pesquisas estarem prontas, assim. Que é ok. Pesquisa é isso, né? Pesquisa é para você desenvolver conhecimento. E eu estou muito interessado sobre isso. E só para contar um pouco da minha vida. Eu ando fazendo tradução ultimamente. Então, eu estou muito corrido. Eu estou lendo de noite. Escrevendo artigo de noite. Do dia eu faço tradução. Um monte. E eu... Olha o belo olhando aqui. Eu faço tradução. E está meio corrido. Mas eu prometo que virão vários vídeos do Eren no Céu. Gravado pelo William Marcelo. Da Pavimento. E virão com bastante qualidade. Beleza? Então, até o próximo vlog. Eu vou tentar gravar esse vlog semanalmente. Para a gente ter bastante conteúdo, né? Para não ficar parado. E o bom é que vocês sabem que eu estou lendo e tudo. E façam perguntas. Façam perguntas aí embaixo. Que vocês querem que eu responda. Dúvidas. Se vocês querem que eu tire dúvidas sobre algum autor. Se vocês querem que eu recomende outro autor. Vamos estabelecer um diálogo, né? Porque os vídeos são legais. Os outros. Mas faltava um vídeo sobre isso. Um vídeo mais pessoal entre a gente. E que a gente possa se comunicar. Tudo bem? Então, se inscrevam no canal. Deem um like no vídeo. E abraço. Eren no Céu. Tchau. Tchau.